Queridos amigos, quero lhes agradecer por terem participado do 25º Congresso Internacional de Podologia. Foi um prazer e uma honra recebê-los para comemorarmos esses 25 anos juntos, Bodas de Prata, do Congresso Internacional de Podologia. Tivemos mais de 20 palestras e oficinas mostrando como que a podologia na Europa e na América do Sul vem sendo desenvolvida. Nós já estamos preparando o 26º Congresso Internacional de Podologia. Fiquem atentos às nossas informações. Um grande abraço a todos e até breve.